o sábado dia de apanhar e ele já tem uma técnica para pegar aqui não sei como é que consegue pegar tanta coisa e ir embora assim. Complicado né cara, deixa eu ver agora, a gente vai pra levada né, a gente vai ver na rua aí, só a rua deixa eu achar aqui 16 de setembro 289, vou ver 16 de setembro, isso, ponto com GPS, bora, deixa eu ver aqui, mas deve ser por aqui, TR39, vai por aí, eu vou por aqui Eita, esqueci, foi isso aqui, 28 está montado TR39 Central, por favor, tem como localizar aqui na levada, a rua 16 de setembro 16 de setembro, é assim, a rua de ideal, copiou, é ideal É aquela perto da praça É aquela rua, é que antes da praça do domingo do meu namorador, é? Pega o ideal, onde tem uma parada de táxi E por sentido, vai na praça das Graças, aquela rua principal, que tem várias ruas de Positivo Positivo Só que não é do meu tempo Não é do nosso Positivo Mas antigo Cara, isso é mandioca, é? É Mandioca, tem batata doce Mandioca é grande da peste E aquela mais grossa assim, é... Pô, não, aquela poxa Aquilo que é o mercado Aqui é o mercado É o antigo mercado da produção Babosa Mas só que já ficou E tem o lá em cima, que é a Seasa Já pegou o GPS? Pegou Tá mandando virar a próxima direita Essa aqui é a direita É por aqui mesmo, que aqui é levado, ó Tem casca de árvore Em Belém, no Verupes É bonito de você ver, cara Aquele tanto de... Aquelas culinárias regionais Aquelas... As ervas deles lá Lá tem cura chifre A moça corno Tem banho pra tudo quanto é tipo Pronto A questão de negócio aqui Tem todo esse tipo de negócio aí É, né? De chás, dessas coisas Medicinais Até alguns aí é comprovado 17 de julho Setembro 17 de setembro Tá mandando seguir direto E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui era a Polícia Federal Essa aí É o último ravecão É a última moradia aí Porque era Vôlei Deu clima bom Ferrar, melhor ir pelo teu aí Será que não deu clima bom não, hein? Caraca da roça Alô Márcio Oi, Roberto, tudo bem? Tudo e você, meu amigo? Tranquilo Ah Daquela Daquela peste Isso aí Nossa, vou ter que pedir 5 então Eu falei com ele Mandei um e-mail, cara Tá Vou pedir a troca disso aí Vou pedir a troca disso aí Vou pedir a troca disso aí Uhum, uhum 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 Não, sei disso, é verdade Sei disso E aí Não sei se ele vira Ele vira Ele vira na roda Não sei se ele vira Não é nada não Só que daí que o Ele botou aí para O do câmbio 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 Oi, Roberto, a ligação caiu. Ele trouxe pra ele. Entendi. Ele não deu a máquina original pro cara, ele devolveu outra máquina. Entendi. Adiante. É na levada. Adiante. Entendi. Entendi. É na levada esse ideal, não é isso? Entendi. Tá. Eu vou já, eu vou já ajeitar isso aí e retorno então, Roberto. Tá? Eu acho meio difícil, Alberto. Eu acho meio difícil, Alberto. Eu não sei se consigo mandar pra ele não. Entendi. É, mandar pra loja dele. Entendi. Entendi. Não, deixa aquele nome de moto, Alberto. Deixa ele lá em seguida. É só não receber mais produto e descer por nós. Entendi. É só isso aí. Entendi. Entendi. Não, eu sei, eu sei. Eu sei disso. Entendi. Entendi. Não, eu vou resolver os dois logo. Tá beleza então. Tá bom então. Valeu, Alberto. Copiou? Copiei. O que ele falou aí? Você viu? Tá lindo. No GPS por isso que eu voltei a olhar. Eita. Caiu pra ele. Ele tava mostrando... Ele tava mostrando você... Lá no Canaã. Aí ele dá umas... O problema no GPS é esse ano que eu te acerto. Mas ele te dá umas botas de fato errada. Aí, como eu conheço os bairros, eu fui olhar como... Lá no Canaã. A gente ia bater no Canaã. Como é que ia achar esse negócio nunca? A levada é aqui. Esse GPS de curma aqui. Rapaz. Todo um peixe grande ele corta no ar. Rua 17 de setembro, na levada. Aqui é o melhor do aplicativo. Tem um cara de curma. Aqui é o melhor do aplicativo. Tem um cara de curma. Tem um cara de curma. Pfizer, Wrestling Freitas 25º. Não há dúvida... Vou fazer tudo o que eu... Sempre faço. Não há dúvida, pergunte. Tá. Aqui é tipo. Tá mostrando aqui Que é uma rua paralela pra cá Conseguiu pegar? Aí você mandou entrar onde? Na próxima, se quiser entrar A próxima à direita À esquerda, aliás Próxima à esquerda mesmo Aí já tá perto Aí a gente entra aqui, né? Tem que ser pra cá Porque aqui é levado, pra lá já é ponta grossa A gente vai entrar aqui Ah, vai ser no primeiro centro mesmo Entrar essa próxima, né? É Ah é, 7 de setembro Essa mesmo E agora? Será que é parado por isso pra cá? 7 de setembro, 61, pra aí Tá aumentando 80 302 128 É pra frente mesmo Tem uma corzinha linda, tá beleza É alguma coisa elétrica aqui? 205 205 Eletromira, deixa isso aqui, né? 289 Essa aqui é 255 Mais pra frente Essa ou a outra? 273 Se melhor É lima, é leite Não, então Qual número? É pra por aqui eu procurar essa porra 289 Tchau